Ela sobe na moto da vaipenadinha, jogando o cabelo ela toda limpinha Que sorte é um pouco que os amigos tá vendo? E ela tá de marquinha E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de filha 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 Só não pode agostar do meu balão Entendei que cê trabalha o lido pra ficar legal Talvez joga no olho, talvez joga no olho Virei devagar indo pra chegar Recarpa Virei devagar indo pra chegar Recarpa Já falei, eu olhei no chais, decalei e me dei Só o básico pra que elas saibam esses Elas, 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 ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo ela toda limpinha Só que é um pouco dos amigos da frente E ela tá de marquinha E, e tá na vinha de lixa Ela tá de marquinha de fila Ela tá na vinha de fila E, e tá na vinha de fila Papacocina, putaria Não deixa fora Só não pode abusar do meu mal Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Já falei, eu li, nos países de Guarimidei Só o Brasil, no Brasil, no Brasil Só o excessivo Só o Brasil, no Brasil, no Brasil